O que você vai voltar a quarta-feira? 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 O lance da segunda parte Ô Carlos, e a sua pasta agora? Virou lenda A papelada caiu Tomando chuva Tomando chuva Ó o bairro Ficou? 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 Depois vou passar esse vídeo Ficou? 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 Que bom esse bato? Pode? Bia O que é isso? 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 O que é isso?